Falar com naturalidade é característica essencial, primordial para todo bom comunicador. Se você deseja transmitir a sua mensagem com mais clareza, se você quer estabelecer vínculo com o público para o qual você se comunica, esse é o primeiro aspecto a ser trabalhado na sua comunicação. Ah, Camila, mas eu tenho minha dicção, tenho um problema, o volume da minha voz, eu não gosto do tom da minha voz. Para! Primeiro, a naturalidade. Com isso, eu não estou desvalorizando os recursos e as habilidades comunicativas. Ao contrário, você pode e você deve trabalhar esses recursos, conhecer os parâmetros vocais, verbais, não verbais e trabalhar a sua expressividade. Mas você pode fazer isso sem perder a naturalidade do seu discurso. E quando que isso acontece? Quando você busca esse aprimoramento da comunicação, a partir de aspectos que você já possui, de características que combinam com a sua identidade, não a partir de modelos ou estilos de outras pessoas que você copia aquelas tendências de comunicadores que fica tudo muito padronizado. Não faça isso com você. Trabalhar a sua naturalidade é trabalhar também a sua autenticidade na comunicação. O Augusto Showa, que é um palestrante, ele também trabalha com comunicação, ele tem uma definição sobre a naturalidade na comunicação que eu acho bastante interessante. Ele refere-se à naturalidade, à aceitação das nossas qualidades e dos nossos defeitos. Isso é muito diferente de se buscar padrões e parâmetros que estão fora da nossa identidade. Portanto, a primeira grande orientação que eu tenho aqui para você, para você trazer e buscar alcançar a naturalidade no seu discurso, é você trabalhar o autoconhecimento.